O parágrafo segundo do próprio artigo 28 prevê expressamente que o juiz ao estabelecer se é porte para uso pessoal ou tráfico, ele tem que levar em consideração as circunstâncias do fato, então isso também está expressamente previsto na lei. Então, embora eu tenha uma posição diferente quanto a primeira premissa, entendo que a natureza é penal, quanto a fixação da quantidade, entendo que ela deve ser levada em consideração juntamente com o parágrafo segundo, ou seja, o juiz deve aplicar o parágrafo segundo para diferenciar a situação de porte da situação de tráfico. Obrigado, ministro Zé. Senhor presidente. Eu complemento a todos na pessoa de vossa excelência, nós temos duas discussões, uma delas está muito bem delimitada, bem esquadrinhada, vossa excelência foi muito feliz na colocação, ministro Alexandre também, de forma exaustiva e esclarecedora. Agora, a força do argumento e da necessidade de se trazer uma isonomia para o país nesse segundo aspecto, ele não pode diminuir a discussão do primeiro aspecto, que é uma questão preambular. Antes, estamos discutindo se é crime, se o artigo 28 é constitucional ou faríamos uma transmutação para interpretar que são sanções meramente administrativas. A sensação que me passa, senhor presidente, é que o alvo de tudo isso é apenas os consumidores, mas eu queria lembrar, vossa excelência, nós temos milhões e milhões de brasileiros, milhões e milhões de famílias brasileiras, que a droga ainda não entrou nas suas residências. E nós não podemos observar e julgar, tão somente para uma parcela da população. Essa questão preambular, ela traz um fator inibitório. Se essa decisão prevalecer, nós chegaremos para a dona de casa, a empregada doméstica, o cidadão que olha o carro, o frentista, o diarista, as pessoas mais simples desse país, estamos dizendo o seguinte, olha, vai continuar sendo ilícito, como bem colocou a vossa excelência, mas não é mais crime. Mas não se preocupe, porque até uma determinada gramatura, seja 20, 25 ou 30, o que for fixar o tribunal, ele não vai preso. Quando a grande preocupação da maioria das famílias brasileiras não é se o filho vai preso ou não, a preocupação é que a droga não entre na sua residência. E para isso, ela tem hoje um fator inibitório, a sociedade brasileira precisa de instrumentos para se defender. E aí, o fato do legislador ter eleito o crime, ainda que as sanções não sejam típicas do crime, traz um instrumento de defesa para a família pobre brasileira. Onde ela diz, meu filho, não faça isso, porque é crime. Então, eu queria só registrar que existe uma preocupação que vai além dos umbrais, do quadrante dessa discussão, que é quem já consome a droga. E é bem verdade, o que foi dito é uma grande realidade, uma grande preocupação e o Supremo tem que se debruçar e enfrentar essa situação. Mas nós temos um outro viés, que talvez seja a maioria, em que a droga ainda não entrou na casa. E precisamos não perder de vista como devemos colaborar com a sociedade para que a droga não entre nas residências dos brasileiros. E aí, por isso é que a minha posição foi acompanhar a posição de V. Exª, do ministro Alexandre também, para não haver discriminação e a gramatura ser um fator de isonomia independente da cor, do sexo, da religião, da ideologia e terão todos o mesmo tratamento. Mas manter a constitucionalidade do dispositivo, permitindo que a família brasileira possa utilizar desse instrumento, que, ao meu sentir, com a máxima vênia dos que pensam de forma diferente, é um grande instrumento para a defesa da sociedade brasileira. Obrigado, ministro Cássio Nunes Marques.